ESC RUE Patrocínio, água, beba água Eu respondo suas perguntas, o ESC RUE de hoje é temático na aba comunidade Quero perguntas para o próximo ESC RUE aqui Agora tema Solzones, estou com um problema, por favor me ajuda É hoje que eu ajudo vocês Ou não, de repente eu posso tornar a situação ainda pior Mas não é essa a intenção, essa não é a intenção Eu juro para vocês que essa não é a intenção Gabriel Guimarães, por favor, tio Solzones, me ajuda, minhas férias estão acabando Pode deixar, só um minuto, deixa eu fazer um junto isso aqui Pronto, agora as suas férias acabaram do mesmo jeito Não tem nada que eu posso fazer Meliodas Mito, por que todo mundo quando lembra de mineiro, lembra de queijo? Puta injustiça com nós, cara Eu não lembro de queijo quando eu lembro de mineiro Eu lembro de pão De queijo Manoel JP, por que o pau cresce e o cabelo não? Me ajuda Solzones Olha meu querido, eu posso te dizer que muita gente cujo cabelo cresce queria estar no seu lugar Então se eu fosse você não reclamava Fúrias sobre rodas Solzones, por favor, me ajuda Saiu um vídeo teu e do general do medo Que eu faço Mentira, mentira, não pode ter saído Eu perdi isso aí, peraí, deixa eu dar uma olhada Eu sabia que era mentira Seus trolladores de uma fita Quando eu Solzones me ajuda Quero me assumir bissexual para os meus pais O que faço? Olha, essa é uma pergunta na moral Então eu vou responder na moral A primeira coisa que você tem que fazer é analisar o melhor método para se aproximar de seus pais Para falar sobre isso Como são seus pais? Eles são muito conservadores Eles são de boas com relação ao assunto Se for de boas é muito mais tranquilo Agora, se for mais conservador Daí você tem que esperar um dia que eles estejam muito felizes Um dia que eles, sei lá, tenham tido um bom dia E aí eles não vão estar estressados E aí por consequência não vão jogar coisas desnecessárias em cima de você E é muito importante você frisar que isso é o que deixa você feliz Que é você poder finalmente aceitar quem você é E contar para as pessoas quem você é Você é alguém bissexual Não tem absolutamente nada de errado com isso E você quer que as pessoas te respeitem assim como você respeita as outras pessoas É isso que você tem que deixar claro para os seus pais Se eles realmente te amam E eu acredito que eles realmente te amem Eles vão respeitar a sua decisão Se não respeitarem, o errado não é você É eles E eles que vão ter que se adequar, tá bom? Apenas tenha um pouquinho de paciência Porque nossos pais vêm de uma época que era muito mais... Faca na bota, sabe? Muito mais tenso Então se eles não aceitarem de cara Dê um pouco de tempo ao tempo Mas continue mostrando para eles que é esse quem você é Luan Alexandre Conheci uma menina jogando Gartic Aí conversamos um pouco E o nome dela é Jennifer Não, tô brincando E o nome dela é Fernanda Estou seguindo ela no Instagram É errado amar ela se tudo isso aconteceu hoje? Me ajuda, Solzones Bom, eu tenho 99,9% de certeza que você não ama ela Você sente uma paixão Se essa paixão um dia vai passar a se tornar amor Aí vai depender do futuro e do que vai acontecer Não tem absolutamente nada de errado você sentir uma paixão por ela E se você quer que essa paixão se torne algo mais sério Então vocês tem que construir tijolo por tijolo Vocês tem que se conversar, puxar assunto com ela Seja sempre respeitoso, obviamente Mulheres sempre merecem respeito acima de tudo E se algo mais vir disso, ótimo, perfeito O Noob Pro Solzones eu quebrei o meu teclado jogando gênio com isso Ai meu Deus, só idiota faz isso, cara Uma gamer qualquer Solzones, o meu problema é que alguém está querendo me prejudicar na escola Roubando, por exemplo, a minha caneta O meu branquinho E o meu lápis Só que hoje, esse alguém que eu não sei quem é Fez rabiscos no meu fichário novo que eu ganhei de aniversário E colocou um chiclete perto da cadeira E eu pisei Só que eu ainda não sei quem é Então, por favor, me ajuda Não sei o que fazer Minha querida, eu quero apenas te dizer que esse assunto se tornou uma guerra Então você vai fazer exatamente isso que eu vou te dizer agora Presta atenção Essa pessoa tem algo contra você Não é simplesmente um larápio de material escolar Que é a coisa que mais tem em todas as turmas Ela tem algo contra você Então você vai armar uma arapuca Você vai armar uma armadilha Você vai pegar algo seu que você vai sacrificar Você vai deixar em cima da sua mesa Tipo, ó, o meu lápis está aqui em cima da mesa Agora eu vou ali tomar uma água e já volto Mas você vai ficar na mocosa Olhando, olhando, observando Pra ver se alguém vai pegar o seu lápis No momento que esse alguém pegou o seu lápis Ou qualquer material que seja Você vai descobrir quem é Mas você não vai abordar essa pessoa Quando ela for pegar o seu lápis Você não vai chegar Ahá, não Você vai deixar ela pegar o seu lápis Por que isso? Porque aí você vai poder tramar uma armadilha contra ela Pra ela pagar na mesma moeda No momento que você descobrir quem é o desgraçado Que tá fazendo isso com você Você vai finalmente poder fazer uma armadilha E fazer essa pessoa se ferrar tanto quanto ela ferrou você Clássicos até o fim Renan, estou ficando muito chateado por causa de um amigo tóxico Não sei como lidar com ele Pode me ajudar? Chega pra conversar com ele de boa E expõe tudo o que ele faz de errado pra ele De forma respeitosa Calmo, tranquilo Se ele não aceitar É porque ele não vale a pena Então deixa ele pra lá Você também tem que ter amor próprio Você tem que se amar Então se a pessoa não quer parar de ser tóxica Aí o ideal é simplesmente você partir pra próxima Caminhoneiro GBN Gamer Tio Tio Souzones Eu preciso conquistar uma garota na minha sala Que ela é muito linda Mas eu sou meio tímido com ela E não falo muito com ela Então eu preciso de alguns conselhos Pra conquistar essa menina Por favor me ajuda Eu tô desesperado Quando eu olho pra ela Meu coração bate forte de amor por ela Será que você tem algum conselho? Me ajude por favor Eu me passo O meu primeiro conselho é puxar papo De alguma coisa Qualquer coisa Eu sei que você é tímido Eu também sou muito tímido Por incrível que pareça Timidez é um obstáculo muito forte Eu sei como é que é É tenso Mas Você pode puxar por qualquer coisa Você não precisa simplesmente chegar nela e dizer Ei Eu tenho um crush em você Não Puxa um assunto de qualquer coisa Começa a conhecê-la melhor Conversar mais com ela Sem medo de friendzone Porque friendzone como eu já falei várias vezes É um negócio que dá pra passar por cima Mas você vai fazer essa aproximação aí Começar a conversar com ela E trocar uma ideia Primeiro pra ver se vale a pena Porque pode ser que ela seja muito bonita Fisicamente Mas que por dentro Talvez ela não preste Se ela prestar Aí No momento que você começar a puxar assunto com ela O assunto depois vem Depois vem de novo Depois vem Uma coisa vai levando a outra E a partir daí Você já vai saber automaticamente o que fazer Você já vai saber sobre o que conversar com ela O que ela gosta O que ela não gosta Esse tipo de coisa É assim Vai demorar um tempo Ela não vai cair de amores por você No primeiro momento Logo de cara Mas é um processo Entendeu Isso é tudo um processo Ter a paciência Lucas D. Souza Cara, tô com um problema Como eu falo pra minha mãe Que ela é adotada Acho que eu buguei TV Palmito Games Me ajuda Eu tô em Portugal E eu quero jogar Fortnite Com os meus amigos Então instala Fortnite Jack Lost Souzones Eu queria saber se é normal Meus amigos me chamarem de psicopata Mr. Ketube Minha avó é gay O que eu faço? Come uma pizza Sei lá Shidou Itsuka Eu tenho uma barata de estimação debaixo do guarda-roupa E não sei como tirar ela de lá Como eu tiro ela de lá? Não tira Ela não é de estimação Deixa ela lá É a nova casinha Nicholas Canelhas Gosto de K-pop Mas muitas pessoas que nunca ouviram Dizem que é horrível E que ouvir é uma doença Por isso Muitas vezes Por mim gostar de K-pop As pessoas me chamam de retardado Nicholas O errado não é você E fique tranquilo Porque você não vai conseguir Provavelmente Infelizmente Mudar a cabeça dessas pessoas Porque muitas delas Ou A E é o mais provável Nunca ouviram K-pop Estão só falando Porque é modinha Criticar K-pop Ou B Ouviram Provavelmente até gostam Mas porque é modinha Odiar K-pop Eles dizem que odeiam Então fique tranquilo O errado não é você E provavelmente Vocês vão ouvir Um barulho de obra E de martelo batendo Porque o meu vizinho Filho de uma puta Tá fazendo Obra Eu vou matar ele Nescautian Se você encontrasse Um ladrão Na sua casa O que você faria? Eu faria o mais correto Tá ok? Eu faria exatamente O que o cidadão De bem brasileiro faria Eu ligaria pra polícia Ou sei lá Eu talvez Pediria pra ele ir embora Eu acho que eu ia Chegar pra ele dizer Ladrão Você poderia por favor Não me assaltar? Ok Essa daqui pediu Pra ser anônimo Então não vamos Mostrar sua identidade Eu gosto de um menino Ele até me olha E é amigo Do amigo Do meu irmão Deu pra entender? Mas eu não sei Como chegar nele Dá uma dica Aê chapa Tá Pera aí Vamos ver se eu entendi Ele não é amigo Do seu irmão Ele é amigo Do amigo Do seu irmão É isso? Isso deixa as coisas Mais fáceis Porque assim Se fosse amigo Do seu irmão Não que você Não poderia fazer nada Mas ia ser um pouquinho Mais complicado Porque o irmão Podia ficar tipo Tá pegando meu amigo Qualquer ator Mas se é amigo Do amigo Ele já facilita as coisas Daí já tem Já abre o leque Muito Então isso é bom Se você tem algum receio De chegar por causa Do seu irmão Fica tranquila Porque isso aí Não tem nada a ver Pode chegar nele Tranquilo Seu irmão Não tem nada Que ver com isso Agora como chegar nele Ah pelo método clássico Mesmo Chega e puxa Algum assunto Seja por Facebook Ou seja por Eu ia dizer Orkut Olha como eu sou velho Provavelmente você vai Mandar uma mensagem No Facebook Ou mandar um WhatsApp Já que tiver o WhatsApp Sei lá Conversar Trocar uma ideia Conhecer melhor Se tiver oportunidade De ver pessoalmente Faça isso pessoalmente Se você tem algum receio Por causa do seu irmão Pode perder Amigo do amigo do irmão É outra coisa Não tem nada a ver Fica tranquilo Tá bom E boa sorte Senhor João Um colega meu Disse que é bolacha O que eu faço Você aceita Você acata Porque o certo É bolacha E com esse ensinamento Nós ficamos com mais Esse S que eu roei Me siga no Instagram Arroba Renan Sozones Torne-se membro Link também na descrição É